Olá, meu povo, sejam bem-vindos ao Genial Trends, um programa feito para você que quer entender quais são os assuntos mais comentados da internet durante a semana, por que eles estão sendo tão comentados e também entender aí o que anda acontecendo com cada um deles. Eu sou Juliana Andrade, jornalista da Genial Investimentos, e quero trazer para vocês essas notícias de uma forma totalmente descontraída. Bom, um dos assuntos mais comentados da semana é um desdobramento da briga entre Elon Musk e o Twitter. O que aconteceu? Bora lá! Na sexta-feira, dia 22 de julho de 2022, o ano da graça de 2022, o Twitter reportou o seu resultado trimestral. E aí o que acontece? O resultado veio com prejuízo líquido de 270 milhões de dólares. Isso reverte o lucro visto no mesmo período do ano passado de 66 milhões de dólares. Entre os motivos apontados pelo Twitter, eles citaram um momento difícil para o mercado de publicidade por conta da crise macroeconômica que a gente vive. É, são tempos difíceis para os sonhadores, né? Mas isso todo mundo sabe. Mas uma outra possibilidade, na verdade possibilidade não, um outro motivo apontado pelo Twitter para a queda de 1%, mais ou menos, na receita, foi o embrólio com o Elon Musk, que ainda não fechou a compra do Twitter e quer, na verdade, sair desse negócio. Então bora lá para a sequência dos fatos. Em abril, o Elon Musk anunciou a sua intenção de comprar o Twitter por 44 bilhões de dólares. Mas aí, como quem não quer nada e como quem muda de roupa, em 8 de julho, o Elon Musk disse que não queria mais, não quer mais saber de Twitter. E ele deu como motivo para a desistência da compra uma informação que talvez não tenha sido passada com tanta transparência pelo Twitter. O Twitter disse para Elon Musk que o número de contas falsas, os famosos bots, na rede social, eram em torno de 5% do total de usuários. Aí o que acontece? O Elon Musk, lá com seu corpo de advogados, fizeram um levantamento e descobriram, ou segundo eles, né? Disseram, na verdade, que o número de bots e contas falsas no Twitter é muito superior a isso. E por conta disso, o Elon Musk disse que não queria mais fazer negócio com o Twitter. Em contrapartida, o Twitter insiste na venda e disse que, na verdade, Elon Musk usou esta história dos bots como uma cortina de fumaça, porque desde que ele anunciou que compraria o Twitter, as ações da Tesla se desvalorizaram. Bom, a questão é que o divórcio do casamento, que nem chegou a acontecer, está marcado para ter a sua primeira audiência em outubro. E por mais que a rede social vença e Elon Musk seja obrigado a comprar o Twitter, na verdade, o bilionário ainda pode recorrer e essa briga judicial pode durar três anos. E dependente de quem vencer ou perder, na verdade, todo mundo perde. Quem ganha são só os advogados que estão envolvidos nesta causa milionária. Agora, mudando de assunto... Bom, deixa eu até puxar um pouco aqui a manga da minha blusa, porque o negócio vai ser tenso agora. Um outro tema que foi muito comentado na internet nesta semana é uma briga gigantesca envolvendo o TC, o antigo Traders Club, e a Empiricus. Vamos entender o que aconteceu aí? No final de junho do ano da graça de 2022, foi circulando ali pelo WhatsApp um vídeo que acusava o TC de crimes contra o mercado de capitais e acusações mais graves, que pelo menos para mim são gravíssimas, de assédio contra funcionários e também até de violação ao corpo de uma mulher que era ex-colaboradora do TC. Depois da divulgação desse vídeo, ali até o dia 18 de julho, as ações do TC chegaram a cair pela metade por conta da veiculação desse vídeo, que foi protagonizado por uma atriz vestida e com o rosto também pintado de palhaço. Vamos tentar aí fazer uma sequência de fatos agora. No dia 8 de julho, o TC protocolou um pedido de investigação para tentar descobrir qual é a autoria deste vídeo que causou a queda nas ações da Traders Club. Na verdade, agora TC, né? Lembrando que TC e Empiricus são concorrentes, ambas oferecem serviços de análise e educação financeira para a pessoa física. Agora vamos voltar um pouquinho no tempo para o ano da graça de 2021. Em outubro, três analistas da Empiricus assinaram um relatório dizendo que as ações da TC não valiam metade do preço pelas quais elas eram negociadas e recomendando a venda desses papéis. Obviamente, as ações do TC despencaram e a empresa revidou a Empiricus dizendo que estes analistas que assinaram essa análise não entendiam nada sobre o negócio do TC. Um dos pontos defendidos por estes analistas é de que para o TC conseguir chegar à receita de um bilhão, que era projetada para 2025, ela precisaria de muito mais dinheiro em caixa do que ela tem para comprar outras empresas e conseguir outras fontes de receita. E para embasar toda esta questão aí de que ela precisaria de muito mais dinheiro, a Empiricus alega ali por meio dos seus analistas que a receita da TC foi de 40 milhões de reais em 2020 e ela precisaria escalar muitos valores para chegar nesse um bilhão em 2025. Bom, agora que a gente tem o contexto, no final de junho, a gente avançando aqui agora para 2022, quando o vídeo foi veiculado, aquela loucura toda, ações em queda livre, barata voa. Em 8 de julho, a gente tem o pedido de investigação por parte do TC, onde eles não mencionam a questão do envolvimento, ou suposto envolvimento da Empiricus, mas citam o relatório que foi feito em outubro de 2021. Passaram-se alguns dias, logo depois, o Pedro Alburquerque, que é presidente do TC, disse ter recebido, por meio do portal de relação com o investidor na área de contato, algumas provas, alguns prints, alguns documentos que comprovariam a participação da Empiricus em todo esse bololô e questão de vídeo aí. Segundo Pedro, a Empiricus tinha a intenção de soltar um segundo vídeo para derrubar as ações do TC. E foi com estas alegações e com este material recebido que Pedro Alburquerque chamou uma coletiva de imprensa na última terça-feira, dia 26 de julho de 2022, para fazer acusações a Empiricus. Olha, a coisa foi feia, viu? Tinha print de conversa de WhatsApp, Instagram dos supostos envolvidos, o negócio foi feio, tinha palavrão envolvido, olha, uma coisa horrorosa. Agora aqui só um op, eu confesso que quando eu vi essa coletiva de imprensa, me veio na cabeça na hora, 2016, quando Delta Delanyol fez o chamado PowerPoint do Lula para fazer a acusação na Lava Jato, e aí virou até um meme do PowerPoint do Lula por conta da precariedade do PowerPoint. Aí me lembrou um pouquinho essa coletiva de imprensa, porque, enfim, o PowerPoint também era bem simples, trazia uma linha do tempo ali. Bom, segundo o presidente do TC nessa coletiva de imprensa, era do interesse da Empiricus que as ações do TC caíssem lá no pé, não só porque eles são concorrentes, mas também porque tinha uma aposta milionária envolvida nisso tudo, que apostavam contra as ações do TC. Pedro disse ainda que fundos da corretora Vitrio lideravam essas apostas com a posição vendida em TC. Bom, o TC também comentou nesta mesma coletiva que a Empiricus tinha a intenção de destruir a concorrência para facilitar o cumprimento de uma cláusula, de um contrato de venda da Empiricus para o BTG, que era ligado à performance da empresa. Bom, o fato é que agora a questão é judicial, essa história ainda vai dar muito pano para a manga, a gente segue acompanhando, e vamos ver o que vai acontecer, não dá para saber ainda. O clima deu uma pesada bem grande, vamos tentar finalizar esse vídeo lá em cima, numa nice, pelo amor de Deus. A nossa última busca, uma das que esteve, assim, no topo das procuras nesta semana, foi sobre Snickers. E aí, o que você acha que é, Caio? Chocolate? Bom, Snickers é chocolate, né? Mas a questão é a seguinte, a Mars, que é a dona e proprietária da Snickers, lançou três sabores de edição limitada e exclusivos para o Brasil. Bom, o primeiro sabor é o quê? É aquela coisa bem comum aqui, a sobremesa que o pessoal gosta muito, mousse de maracujá. Segundo sabor dessa edição limitada e exclusiva, é coco. Agora, o terceiro sabor é um negócio assim, é para lá, de inusitado. Você acha que é sabor do quê, Caio? Eu acho que tem a ver com alguma carne. E você, Lucão, você acha que é sabor do quê? Vaunilha. Vaunilha. Bom, a questão é que o sabor é caramelo com bacon. A cara do Lucas. É curioso. Curioso, né? Segundo a Mars, os sabores foram escolhidos com base em uma parceria e uma pesquisa com consumidores. A parceria seria de uma consultoria que é especializada em aromas e sabores. A pesquisa diz que o sabor mousse de maracujá, na verdade, a mousse de maracujá, está entre as 10 sobremesas mais amadas pelos brasileiros. Depois, o coco, que é um dos 15 sabores que os brasileiros mais gostam. E aí, no outro lado, diz que 61% dos entrevistados disseram que sim, gostariam de experimentar um chocolate de caramelo com bacon. O que me deixa aqui muito questionadora. Não sei se é a minha bolha, mas eu acho que eu não comeria um chocolate de bacon com caramelo. Eu até acharia super normal se isso fosse nos Estados Unidos, porque eles têm o hábito de comer o bacon no café da manhã e até gostam de toda essa história do bacon caramelizado. Agora aqui... Você comeria, Caio, esse chocolate com bacon? Ah, eu provaria. Eu acho que é só pela experiência. Lucão, tu comeria um chocolate com bacon e caramelo? Só pra experimentar. Olha, o Lucão disse que comeria só pra experimentar, mas eu tenho as minhas dúvidas, viu? Porque quando a gente vai almoçar no Quilinho, ele é a única pessoa que coloca ali uns dois, três tipos de fruto e joga um bacon em cima pra almoçar. Eu acho que o Lucão comeria sim. Bom, agora só pra finalizar essa história de Snickers, eu vou ler aqui um trechinho do que Gustavo Varanda, gerente de marketing da marca, da Snickers, disse. Ele disse, estudamos e analisamos vários ingredientes pra eleger aqueles que combinariam melhor com o produto. Realizamos uma série de preparos pra receber esses novos produtos em nosso portfólio. Mesmo em edição limitada, acreditamos que eles têm um potencial incrível no mercado. Bom, vamos ver o que vai render essa história aí de Snickers de caramelo e bacon, né? Bom, se você gostou deste vídeo, deixe o seu joinha, apoie aí nosso programa que está no comecinho. E vamos conversar também aqui nos comentários. Diz o que você achou dessa história de Twitter, dessa briga de TC e Empiricus também. Se vocês têm mais atualizações. E me digam, é claro, se vocês comeriam Snickers de bacon e caramelo. É isso, um beijo. Tchau, tchau.